Valdemir, praças pra gente já começar realmente a fechar aqui. É a terceira, às vezes tu fala isso. A segunda, não. É a segunda, é a segunda, é a segunda. Mas é porque assim, tem uma coisa que, vindo de vocês, seria muito interessante a gente ouvir, que seria o que vocês poderiam dizer pra jovens que têm o interesse de mudar de vida, mas que acham que falta a oportunidade. Porque hoje a gente sabe que tem muito, né? São diferentes realidades. Jovens que têm a oportunidade de sair daquela realidade que ele vive e outros que realmente é um pouco mais complicado, que dependem de fatores mais fortes, realmente. Sim, sim, são fatores sociais, viu? Exatamente. Qual seria, assim, o que você teria a dizer? Eu posso dizer que eu tenho um segredo pra isso. Nem é segredo, viu? Ele só, sei lá, não sei como que não chega até eles. Na verdade, Santa Quitéria tem um lugar que eu posso lhe dizer que talvez uns 60% das pessoas já passaram por lá. Chama-se CVT. Lá, o nosso representante chama-se Leudon. É um cara fantástico, entendeu? E assim, quer começar bem a vida? Ponha o pé no CVT. Realmente está ali. A quantidade de cursos, a qualidade dos cursos, sabe? É uma coisa incrível. E lá é um ponto de inspiração. Porque lá tem mecânica, tem informática, tem, assim, eu não lembro de todos os cursos que tem. Tem PISD, tem vários, vários e vários cursos que tem lá. Cursos de formação. O de gestão, por exemplo, eu fiz curso de gestão lá. E hoje eu aplico na minha vida e eu tenho um suporte financeiro. Porque estudei em CVT, mas eu fiz muito curso em CVT. Eu posso dizer que é um grande incentivador. Quanto é que custa? Zero. Só custa o seu interesse. Certo? Lá se adapta ao horário que a pessoa estuda, entendeu? Ah, estuda de manhã? Ah, então faz curso à tarde, né? E por aí vai, né? Tem curso à noite. Realmente é uma coisa muito bacana. É isso que eu digo. Se capacite, faça cursos, não importa nem do que. Faça cursos até do que você não gosta. Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando a gente faz curso do que a gente não gosta, a gente acaba encontrando inspiração. É uma surpresa, aquilo te surpreende. Então, vale muito a pena. Porque tem uma coisa interessante, se você for olhar. Uma coisa é você correr atrás do emprego. Certo? Agora, outra coisa é o emprego correr atrás de você. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô...